Vamos agora então para um assunto internacional, porque a Rússia anunciou o cessar fogo na Ucrânia para hoje e amanhã. Entretanto, a Ucrânia rejeitou a trégua. Nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da ISPM, Alexandre Uerrara, para entender melhor aí como fica esse conflito entre os países nos próximos dias. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo. Bom dia, Claudio, bom dia a todos os telespectadores. O Shelp também participa dessa entrevista com a gente. Bom, Alexandre, o Kremlin decretou aí essa pausa, essa trégua de um dia e meio, são 36 horas de trégua, por causa do Natal Ortodoxo, que acontece hoje e amanhã. Mas hoje já teve uma informação aí que nove ucranianos morreram já nesses primeiras horas aí, mesmo e apesar desse cessar fogo. É verdade, bom, desde que foi o presidente que anunciou aí esse pedido de cessar fogo, em relação ao Natal, como você mencionou, temos tentado acompanhar as notícias internacionais, e apesar desse pedido que foi feito, a gente tem visto aí nas últimas horas que a guerra não parou, né, independentemente desse pedido. Então, me parece que foi um anúncio que não se concretizará de fato. Diogo Shelp, sua pergunta. Professor, a Rússia tem sofrido muitas baixas nas últimas semanas, né, nessa guerra. E, obviamente, também uma situação em que perdeu terreno, principalmente no leste ucraniano. Isso não significa, obviamente, uma derrota iminente, porque a Rússia ainda tem condições de segurar por muito tempo, enfim, os terrenos conquistados, e também consegue infringir um dano muito grande à infraestrutura ucraniana. Há algum cenário possível para que este ano possa haver alguma negociação mais contundente, mais séria entre Ucrânia e Rússia, para levar à paz, talvez com um compromisso ou uma concessão por parte da Ucrânia, de que, pelo menos, a Crimea, ela aceita abrir mão? Ok. Bom, esse é um tema, uma pergunta das incertezas deste ano de 2023. Nós estamos começando o ano com muitas incertezas no Senado Internacional, e o conflito na Ucrânia é uma delas. E, bom, nesse pedido de cessar fogo que houve aí por parte do presidente Putin, uma das discussões que se tentou avaliar, bom, qual é a possibilidade de, de fato, acontecer aí, haver uma extensão da guerra e um acordo de pacificação. E um grande problema é que, assim, o presidente Putin não aceita outra situação a não ser a ocupação deste território e, de fato, reconhecimento internacional, inclusive da Ucrânia, de que esse território agora seria da Rússia. E, do lado contrário, o presidente Zelensky não aceita, de fato, essa ocupação. Então, ele disse que só poderá haver uma conversação, uma negociação, a partir do momento em que a Rússia se retirar desse território. Bom, diante desses dois pontos de vida, perspectivas, a gente percebe que é muito difícil haver aí um encaminhamento para o final desse conflito, para o cessar do conflito. Então, para este ano, a grande dificuldade é essa. Em relação à Rússia, como você mencionou, tem tido aí algumas derrotas, né, táticas, mas a capacidade da Rússia de manter a guerra ainda é muito forte. Então, isso acho que é um ponto também a ser considerado. Professor, e esse período aí de trego, essas 36 horas, pode ser uma estratégia da Rússia para tentar se armar enquanto esse cessar-fogo prometido acontece? Essa, pelo menos, foi a declaração do presidente Zelensky, né, que, na verdade, a Rússia tem sofrido algumas derrotas, como foi mencionado. Desde setembro, a Ucrânia tem conseguido conquistar aí alguns territórios que tinham sido ocupados pela Rússia. Agora, né, recentemente, nós tivemos um ataque que também causou baixas no exército russo. E isso, logicamente, vai enfraquecendo a imagem do presidente Putin, dessa iniciativa que ele teve, né, que no início eram operações especiais, agora ele reconheceu como guerra, de fato, contra a Ucrânia. Então, me parece que, de fato, assim, pode ser mais uma estratégia para tentar recompor e reposicionar suas forças, ou tentar diminuir essa imagem negativa que houve com as baixas, mas não me parece que seja um reconhecimento do Natal, até porque houve aí, no caso da Ucrânia em particular, uma mudança já da comeração do Natal, desde 2019, se não me engano, para o Natal do dia 25 de dezembro, que é o Natal ocidental. Então, na Ucrânia não é mais o Natal agora em janeiro, já foi, né, então, a gente percebe que existe aí algumas divergências de posições, aquilo que se diz, né, pelo presidente Putin, e aquilo que, de fato, tem acontecido na Ucrânia. Diogo? Professor, a gente sabe que, no ano que vem, os Estados Unidos realizam novas eleições presidenciais. Joe Biden disse, ao ser eleito, que não buscaria reeleição, e Donald Trump tem intenções, tem demonstrado intenções de voltar ao cargo. No entanto, ele tem enfrentado ali, inclusive, resistências dentro da própria Câmara, né, dos representantes, né, sem conseguir ali, quer dizer, votar, né, eleger um presidente republicano, presidente da Câmara republicana. Diante desse cenário, né, a possibilidade da volta de Trump ao governo, o que isso significaria para a guerra na Ucrânia? Porque a gente sabe que Trump tem um posicionamento mais isolacionista no campo internacional, de retirada de tropas, de conflitos, e assim por diante. Isso seria positivo, do ponto de vista de Putin, a eleição de Trump e uma eventual redução no apoio à Ucrânia nessa guerra? Bom, a gente está indo em um campo bem complicado ainda, né, porque, de fato, os fatores para as eleições dos Estados Unidos ainda estão bastante incertos, mas, pensando a perspectiva da posição de política externa do presidente Trump durante o seu mandato, de fato, caso ele venha a ser eleito, isso levaria aí, possivelmente, a uma diminuição dos esforços americanos, que têm sido muito importantes para a resistência ucraniana, frente aos ataques rostos e até para a defesa da própria Ucrânia. Então, isso pode, sim, ter um impacto sensível e negativo para a capacidade de defesa da Ucrânia, dado que, pelo que nós vimos aí no mandato do presidente Trump, ele pode diminuir aí os esforços, o apoio, tanto econômico, como também de fornecimento de equipamentos para a Ucrânia. E isso seria bastante negativo para a Ucrânia e contra a partida favorável para a Rússia, sim. Professor, esse é um feriado que é mais importante para os russos do que para os ucranianos, esse feriado 6 e 7, agora que é o Natal. Já que não é tão importante, ou por outros motivos, talvez, Zelensky, eu já perguntei da Rússia, se poderia atacar nesse momento, mas Zelensky poderia aproveitar esse momento e fazer um ataque? Olha, como nós vimos conversando no começo, parece que a guerra não parou, de fato. Já houve notícias aí, internacional, de que houve baixos e houve ataques da parte também das ações militares por parte da Ucrânia. Então, eu creio que o conflito não parou. E esse período de 36 horas, agora um pouco menos já, eu creio que não vai ser algo determinante. Eu acho que há um discurso e até uma utilização por parte do presidente Putin para dizer, olha, nós estamos aqui propondo uma pacificação, uma trégua, mas o Zelensky não está aceitando. Então, quem não está querendo a paz é ele, não nós. Então, há mais um uso político do que militar e estratégico, de fato. Eu creio nesse anúncio, nesse período de cessar o fogo, neste momento. Diogo? Qual tem sido, professor, a real capacidade de Trump de renovar suas tropas, renovar seu contingente militar e também renovar suas armas, seus equipamentos militares, diante de uma, inclusive, de uma tentativa de estrangular a capacidade tecnológica da Rússia, porque muitos insumos para os armamentos de alta complexidade vêm de fora? No campo das pessoas, do exército, dos soldados, a gente percebe que, desde o final do ano passado, o presidente Putin tem tentado, fez, de fato, a convocação de novos soldados. Então, lá, o pessoal agora em treinamento, entre 250 e 300 mil pessoas, soldados sendo treinados. Então, a gente percebe que aí, um reforço dessa capacidade de atuação dos soldados russos, mas, na área militar, a gente percebe, de equipamentos, a gente percebe que existe alguma dificuldade, principalmente em termos de armamentos convencionais. A gente já viu aí a Rússia utilizando armamentos turcos, em alguns momentos se discutindo algum apoio da China, em outros momentos, inclusive, da Coreia do Norte. Então, a gente percebe que, assim, neste momento, a Rússia parece que está, assim, com dificuldade por um esforço próprio, neste momento, de armamentos russos, de manter a guerra. Então, ele está buscando apoios internacionais. Isso, na minha opinião, é um sinal também de enfraquecimento da capacidade militar, pelo menos em armas convencionais, neste momento, da Rússia. Professor, esse cessar-fogo aí, foi por conta de um apelo de sua santidade, o patriarca cristão ortodoxo russo, que é o Kyrio, o Cirilo, né? Qual é a influência que a igreja ortodoxa hoje tem no Kremlin? Qual é a relação da igreja com o Putin? Perfeito. Essa é uma boa pergunta, porque neste momento, diante da posição tão forte que a gente vê na Rússia do Putin, até parece um pouco estranho essa concessão que foi feita ao líder religioso por uma questão religiosa, numa guerra que é importante para o Putin. Então, talvez, e aí também são algumas discussões que aparecem nas discussões internacionais com outros analistas, é que neste momento, talvez não tenha sido, de fato, a igreja que tem influenciado o Putin. Mas o Putin é que influenciou a igreja nesse pedido para que ele pudesse, nesse momento, articular outras ações. Então, talvez não tenha sido a igreja que tem pedido, mas o Putin é que pediu para a igreja fazer esse pedido para poder articular algumas outras estratégias. Porque a gente sabe que o Putin manda, é uma pessoa muito forte na Rússia. E não me parece que seja a igreja, nesse caso, é, de fato, a maior influência neste momento na guerra. Diogo? Professor, se a gente comparar o impacto da guerra para os civis ucranianos no início do conflito e agora, o que a gente pode dizer? Porque, no início, a gente sabe, houve uma destruição de infraestrutura, houve mortes, bombardeios que atingiram áreas civis, houve uma fuga em massa da população. Muitos depois voltaram, e agora a gente tem, talvez, um outro tipo de conflito, de volta àquele conflito de linhas de frente, de conquista de território no leste. Existe, de fato, essa diferença? O impacto na população civil agora é menor do que antes? Bom, de fato, a gente percebe que existe uma saída de pessoas menor neste momento, muitas pessoas já saíram, e as áreas de conflito hoje, elas estão destruídas, as pessoas não estão vivendo ali, umas das pessoas já foram levadas para outros lugares, refugiados ali. Então, o fato de a gente ver poucas pessoas saindo ainda porque boa parte da população dessas áreas de conflito já saíram, poucas voltaram, diria que não foram tantas assim, e neste momento a incerteza ainda é muito grande. Então, mesmo para a população que está na Ucrânia agora, que não tem saído do país, o problema é que a vida está destruída. Tem muitos lugares ali que, de fato, você não tem mais a possibilidade de habitar, de viver, de trabalhar, de ter a sua vida no dia a dia, porque não só tem a guerra, existe a presença ali no conflito o tempo todo, mas a própria estrutura, a infraestrutura foi destruída. Então, eu creio que neste momento o sofrimento, vamos dizer, é um pouco menor, porque as pessoas não estão mais lá, elas estão fora dessas localidades, mas o risco ainda é grande, porque a gente percebe que, inclusive, nos últimos dias nós vimos aí ataques que foram feitos com mísseis de mais longo alcance, atingindo territórios mais distantes da fronteira, onde estão agora, que é o leste da Ucrânia. Então, a incerteza, a insegurança, ainda é muito forte para a população na Ucrânia. Muito bem, sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e essa trégua de 36 horas anunciada pelo governo de Putin, a gente conversou com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Alexandre Uerrara. Muito obrigada pela entrevista, professor. Bom dia, bom fim de semana. Ok, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia a todos. Diogo continua mais um pouco com a gente.